Por falar no Via Café, nos últimos meses, esse tem sido o ponto de encontro de crianças para alguns eventos culturais. A administração do shopping está investindo em uma programação que ofereça atrações para o público infantil e, claro, atraia mais público para o centro comercial. O Euclides Oliva tem os detalhes do próximo evento. Já pensou reunir as princesas Ariel Branca de Neve e Cinderela para tomar um chá? Por exemplo, essa é a ideia do espetáculo. Para comentar o assunto, eu converso com a gestora de marketing aqui do Via Café Garden Shopping, Mariana Zonta. Mariana, qual é a intenção desse espetáculo? É voltado para o público infantil, não é isso? Isso. Nós temos uma preocupação muito grande em levar a experiência e cultura para o público sul-mineiro. Então, desde julho do ano passado, nós investimos em teatros mensais para o público infantil e também para o público adulto, que nós também aproveitamos a fase das princesas. Então, o teatro que a gente vai ter nessa sexta-feira é o Chá das Princesas. Então, a gente reúne, como você falou, Ariel, Cinderela e Branca de Neve. Elas vão tomar um chá e conversar da infância e relembrar de várias coisas. E aí tem todo o enredo que a gente convida vocês para participar. E o espetáculo acontece aqui próximo a essa área dos brinquedos, né? Quer dizer, dentro do shopping. É tudo gratuito? Como que é? Isso. O evento é aqui dentro do shopping. Fica no corredor de acesso à loja Havan. No acesso principal, só virar à esquerda. É um evento gratuito para toda a família. Começa às 19h30. A gente pede para chegar um pouquinho mais cedo para poder sentar, porque fica muito cheio. Então, tem um espaço na frente reservado para as crianças e um espaço mais atrás para os pais. Bom, e em relação ao próprio fomento de cultura, o shopping chegou para fomentar também essa parte comercial, mas o fomento de cultura está acontecendo. A programação são vários eventos ligados à área cultural, né? Com certeza. O shopping é um centro de compras, mas também é muito importante ter o entretenimento e a cultura. É uma preocupação que o grupo tem e o shopping tem desde quando nós viemos para a cidade. Então, como eu disse anteriormente, nós temos feito teatros infantis todos os meses. Esse mês a gente tem ainda uma outra programação. Fique ligado nas nossas redes sociais, que lá a gente conta tudo. E trazemos também espetáculos de cunho para adulto. Nós realizamos um agora há pouco tempo no Teatro Capitólio, em comemoração ao aniversário do shopping. Tem muita coisa boa para vir por aí ainda. Bom, para esse espetáculo das princesas, como é a estrutura que vocês montaram? O pessoal vai ter espaço para cadeiras ou não? Tem que chegar um pouco mais cedo? O que vocês estão planejando? Bom, tem o cenário, né? Que é o palco. Aí tem um espaço só para as crianças, que a gente coloca o chão forrado, para as crianças ficarem confortáveis e mais próximas ao palco, para não ter nenhum adulto atrapalhando a visão delas também. E mais atrás a gente monta um auditório de cadeiras para os pais sentarem e se acomodarem, para ficar confortáveis, para poder assistir o teatro melhor. Quer dizer, aí é só curtir, né? Ah, é só curtir. A gente convida todo mundo. Eu assisto, todo mundo assiste. Eu acho que vai ser muito bacana. Com certeza. Obrigado pela entrevista. Fica a dica então para você, sobretudo para a criançada, curtir o final de semana com uma peça bem interessante. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade.